Olá, boa noite. Com renegociação da dívida do Estado, Palácio Piratini prioriza pagamento de servidores e investimentos em segurança. Moradores fazem parceria com Brigada Militar para combater assaltos em bairros da capital. Anunciados recursos para pesquisas em desenvolvimento de novas tecnologias no Estado. 60 caminhões são acionados para regularizar a coleta de lixo em Porto Alegre. E a rotina gelada de quem trabalha na rua durante as noites de inverno. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. Com um novo fôlego após a renegociação da dívida com a União, o Estado vai priorizar investimentos em segurança pública e o pagamento dos servidores. A mudança trará um alívio de 4 bilhões e 600 milhões de reais para os cofres gaúchos. Os detalhes sobre o acordo fechado em Brasília foram apresentados hoje no Palácio Piratini. Conforme o novo acordo, o pagamento da dívida dos Estados com a União vai ganhar um prazo adicional de 20 anos. O governo gaúcho teria até 2028 para quitar o débito de aproximadamente 52 bilhões de reais. Agora terá até 2048. Além disso, terá uma carência de 100% do valor das parcelas até dezembro de 2016, o equivalente a 1 bilhão e 500 milhões de reais. Outra vantagem será o desconto gradativo de 5,5% nas mensalidades de 2017, até atingir o valor completo da prestação em julho de 2018. Para o governador José Ivo Sartori, o novo acordo da dívida com a União representa a maturidade política, mas está longe de resolver os problemas financeiros do Estado, pelo menos a curto e médio prazos. Em coletiva de imprensa, Sartori disse que com a nova renegociação, o governo ganha fôlego para priorizar a folha dos servidores públicos e adotar medidas na área de segurança, mas a postura ainda é de cautela. Acredito sim que com a abertura desse espaço fiscal, além de priorizar o pagamento do funcionalismo, vamos anunciar também medidas na área de segurança, que é uma expectativa de todos, porque eu sempre disse que no momento que nós tivéssemos oportunidade, o recurso que nós poderíamos fazer iríamos investir na segurança. O histórico de renegociação da dívida do Rio Grande do Sul com a União foi criticado pelo secretário da Fazenda. Segundo Giovanni Feltz, de 1998 até hoje, o governo gaúcho já pagou 24 bilhões ao governo federal e que desde então nunca houve uma revisão desta dívida. No lapso temporal de 98 até 2014, quando foi votada a lei 148, lei complementar 148, o desequilíbrio contra os estados foi maior, foi maior, ficamos no prejuízo. Aquilo que era um negócio extremamente positivo em 98, na realidade econômica daquele momento de 98, até 2014, quando foi aprovada a lei complementar 148, passou a ser um prejuízo pelas oscilações da economia. O acordo da União também prevê o alongamento por 10 anos com 4 de carência de 5 linhas de créditos do BNDES e a inclusão dos estados na proposta enviada pelo governo ao Congresso sobre teto dos gastos públicos. Foi quitado hoje, em parcela única, o 13º salário de 2015 do funcionalismo público estadual que estava atrasado. O depósito de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais foi possível após a negociação com o Banrisul, que obteve a exclusividade na gestão da Folha do Estado. Foram pagos ao todo mais de 352 mil servidores ativos, inativos e pensionistas. Devido a um problema operacional, cerca de 12 mil pessoas que haviam feito o adiantamento do 13º no ano passado tiveram o empréstimo descontado antes do crédito dos valores. No entanto, o banco afirma que o problema será solucionado sem prejuízo ao cliente. E o Tribunal de Justiça apresentou uma proposta de emenda à Constituição que limita gastos dos poderes do Estado. O texto será encaminhado à Assembleia Legislativa. A PEC propõe o estabelecimento de uma regra permanente para a elaboração das propostas orçamentárias dos poderes executivo, legislativo e judiciário, além do Ministério Público e da Defensoria Pública. Seria fixado como limite os valores previstos na lei orçamentária do ano anterior, acrescidos da correção pelo índice de inflação. Segundo o TJ, se trata de uma busca de solução para a crise do Estado a longo prazo. É uma proposta de severa restrição, porque já existe o crescimento vegetativo da folha. Se você só corrige pela inflação o crescimento vegetativo da folha, você tem que cortar de algum lugar. Mas, enfim, é uma proposta que viabiliza o Estado. A nossa ideia é de uma proposta para o Estado e não para uma administração ou para outra, tanto que ela tem um prazo longo. E outra coisa não faz do que reproduzir o que está propondo o governo federal. Por 11 votos favoráveis e nenhum contrário, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o processo de cassação do deputado Mário Jardel por quebra de decoro parlamentar. Entre os motivos elencados estão a fabricação de diárias, o envolvimento com o tráfico de drogas e o uso da estrutura do parlamento para benefício próprio. O processo segue para a mesa diretora, que decide quando a votação vai a plenário. Para o processo de cassação de mandato ser aprovado, é necessário maioria simples. O Ministério Público calcula que R$ 212 mil tenham sido desviados por irregularidades e que o parlamentar seria o principal beneficiário. Uma ideia simples, mas que pode salvar vidas. Moradores de alguns bairros da região central de Porto Alegre fizeram um projeto em parceria com a Brigada Militar para coibir assaltos na vizinhança. A iniciativa, que há 15 dias utiliza as redes sociais para mobilizar a comunidade, está fazendo sucesso também nas ruas. No bairro Cidade Baixa e parte do Azenha e Santana, a Pito é sinal de alerta para toda a vizinhança. A Carla sai com o dela no bolso e busca mais adeptos. O objetivo é espalhar a informação de vizinho a vizinho para mudar um sentimento geral de insegurança. De medo, porque a gente não, por exemplo, eu não saio mais escurecer, eu não boto mais para fora da porta, porque a gente tem medo, né? Eles já têm seis grupos de segurança no WhatsApp com a participação da Brigada Militar. Agora o apito do projeto Vizinhança Vigilante serve como um alarme para que o vizinho que ouvir notifique a emergência pelo aplicativo ou direto na companhia da Polícia Militar do bairro. São quatro tipos de silvos. Alerta para um suspeito, um ladrão, aviso de que foi vítima ou o pedido de socorro. O ladrão estiver te assaltando, não vai ocorrer perigo à toa, né? Espera, deixa ele ir embora. Quando ele estiver indo, tu apita para avisar a comunidade toda que foi assaltada e para que alguém possa acionar a polícia que vem se socorrer, né? Isso já deu certo com o vizinho? Já, já, já. Funcionou. A senhora da frente viu que estava ocorrendo um assalto no comércio na frente, assim. Ela pegou, começou a apitar e o ladrão fugiu e a polícia foi atrás dele. O nono batalhão da Brigada Militar participa de 52 grupos de WhatsApp na cidade. Para o comandante, a iniciativa destes novos guardiões aciona um tipo de alarme, que pode até inibir o crime. As experiências que já existem sobre esse assunto nos indicam que há uma redução, então, da violência e criminalidade nesses locais que adotaram esse tipo de ação. Quando nós passamos a estar vigilantes, né? Passamos a cuidar mais o ambiente onde nós transitamos, nós começamos a ter mais cuidados nas nossas ações. A região é boêmia, tem forte vocação comercial, mas é essencialmente residencial. E os moradores querem cuidar uns dos outros. A gente acaba se tornando uma família grande, né? Cada um cuida do outro. Eu acho que a gente acaba se unindo para tentar reverter essa situação, assim, de o brigadiano trabalhar bastante, prender o meliante e o brigadiano ficar preso dentro da delegacia, preenchendo documentação e tal. E o vagabundo já está aqui na rua assaltando de novo. Então, assim, enquanto o brigadiano estiver preso lá dentro, a gente está aqui fora pitando. Para entrar para o grupo e receber o treinamento dos silvos do apito, é só solicitar pelo Facebook no grupo Vizinhos na Calçada. Polícia Federal desarticula a quadrilha de tráfico de drogas que atuava na Serra. A operação The Code, deflagrada nessa manhã, cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão em Caxias do Sul, São Marcos e em Florianópolis. As investigações começaram depois da fuga de três detentos da Penitenciária Industrial de Caxias do Sul, em janeiro. O tempo começa a ficar instável na região leste nesta quarta-feira. Em Porto Alegre, sol com algumas nuvens e chuva a qualquer hora do dia. Máxima de 16 graus. Situação semelhante em Novo Hamburgo, onde a mínima vai ser de 10 graus. No litoral norte, sol com aumento de nebulosidade e chuva no decorrer do período. Máxima de 15 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, veja a rotina de frio dos trabalhadores que enfrentam as noites geladas no inverno gaúcho. E logo após o intervalo, anunciados 26 milhões de reais para pesquisas em desenvolvimento tecnológico no Estado. Nós já voltamos. O sul do estado terá uma quarta-feira de tempo firme. Em Bagé, o dia vai ser de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Mínima de 6 graus. Em Pelotas, dia de sol com muitas nuvens e períodos de nublado. Máxima de 16 graus. No litoral sul, a quarta-feira será de sol e aumento de nebulosidade no decorrer do dia. Mínima de 8 graus em Rio Grande. Comitê das Escolas Independentes assina acordo para desocupação de escolas. Após reunião com representantes da Secretaria de Educação e do Centro Judicial de Solução de Conflitos e Cidadania, os estudantes concordaram em desocupar 18 escolas até o meio-dia da quinta-feira. O comitê não havia aceitado o acordo assinado anteriormente com outras entidades estudantis. A coleta de lixo em Porto Alegre deve ser normalizada ainda nesta semana. Depois de um novo boqueio dos municipários na estação de transbordo da Lomba do Pinheiro, dezenas de bairros foram afetados pela falta do serviço. Hoje, 60 caminhões percorreram as ruas da capital para tentar normalizar o recolhimento. Containers praticamente cheios e o resultado é esse, lixo na rua. Quem mora nas redondezas reclama. Eu acho que deveria ser tomado alguma atitude, porque na verdade normalmente o container está cheio e aí passam alguns moradores de rua e aí tiram o lixo de dentro dele e deixam para fora e aí não é recolhido. Sem falar o mau cheiro, então gera assim desconforto. O problema com a coleta de lixo deve ser solucionado até a quinta-feira. O atraso no recolhimento foi causado por um bloqueio de municipários na estação de transbordo de lixo na Lomba do Pinheiro. A categoria só liberou o local depois que a justiça ordenou a reintegração de posse e aumentou a multa de R$ 5 mil para R$ 50 mil por dia em caso de descumprimento da decisão. Em média, são levadas para a estação cerca de 2 mil toneladas de resíduos por dia. A orientação é que aguardem a regularização do serviço e que respeitem o dia de coleta naqueles locais que não têm a coleta automatizada, porque se não passou na segunda-feira a tendência é que passe na quarta de acordo com a nossa programação de coletas. E os servidores de Porto Alegre decidiram ficar na Câmara de Vereadores depois que terminou sem acordo a reunião de conciliação com representantes da Prefeitura. Os parlamentares estão mediando as negociações e a presidência aceitou a permanência dos municipários. O plenário da Câmara esteve lotado hoje à tarde, mas as portas não foram bloqueadas. Os funcionários estão em greve desde a semana passada. Eles pedem a antecipação de parcelas e aumento no índice de reajuste oferecido pela Prefeitura. Um novo encontro entre representantes do Executivo e da categoria deve acontecer amanhã à tarde. Investimento em ciência e tecnologia. O governo do Estado lançou hoje os editais dos programas Polos Tecnológicos, RS Incubadoras e do programa Gaúcho de Parques Tecnológicos. O investimento nos três programas soma 26 milhões de reais. O Tecnopuc é um dos parques tecnológicos que podem concorrer aos editais. Com recursos de edições anteriores, a instituição já conseguiu melhorar a oferta de infraestrutura para as empresas instaladas no local. E um exemplo disso é este laboratório de microscopia e microanálise. Esse equipamento que a gente vê ao fundo foi adquirido com recursos vindos do governo do Estado. É um microscópio que usa tecnologia de ponta para aprofundar pesquisas de doenças como Alzheimer e câncer. Uma empresa fazer um investimento deste sozinha, quando essa empresa está em fase de crescimento, acaba sendo muito pesado. Se a gente consegue, por meio de uma parceria com o governo do Estado, criar um ambiente, trazer esses equipamentos de alto poder, de precisão nas pesquisas, e oferecer para o ecossistema, literalmente de forma gratuita, ou seja, faz parte do benefício de estar dentro de um ambiente como o Tecnopuc, eu vejo que a gente está contribuindo para o desenvolvimento e da inovação dessas empresas. O Rio Grande do Sul conta hoje com 10 parques tecnológicos, 27 polos e 19 incubadoras. Todos podem inscrever projetos para os editais da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Os 26 milhões de reais anunciados hoje têm financiamento do Banco Mundial. E a novidade este ano é a definição de seis áreas prioritárias para a captação de recursos. Energia, saúde, transportes e logística e mobilidade urbana, o setor da agroindústria e alimentos, energia e tecnologias sociais. Nós acreditamos que o Rio Grande do Sul hoje tem, em primeiro lugar, algumas carências estruturais em alguns setores para os quais o desenvolvimento tecnológico, a inovação tecnológica pode dar uma contribuição fundamental, decisiva. A expectativa é de que os investimentos em tecnologia e inovação também ajudem a alavancar a economia do Estado. Em um momento de crise, como nós estamos vivenciando, a inovação é um caminho bastante viável para a gente superar esses momentos. E o Estado do Rio Grande do Sul, ele possui diversos projetos de parques tecnológicos, de incubadoras de empresas, é reconhecido por isso. Se nós conseguirmos definir uma base de inovação tecnológica sólida, nós atrairemos investimentos privados que poderão colocar a economia do Rio Grande do Sul em um outro patamar. Deve ser publicada nos próximos dias no Diário Oficial da União a resolução do Conselho Federal de Medicina que redefine critérios para a realização de cesariana agendada. A medida estabelece que, nas situações de risco habitual, a cesariana somente poderá ser realizada a partir da 39ª semana. Antes era possível agendar o parto a partir de 37 semanas de gestação. A determinação do Conselho já é adotada em outros países desde 2013. Não havendo situação de risco, a mulher que optou por cesárea deve fazer a partir da 39ª semana de gestação. De acordo com o Instituto Norte-Americano de Saúde da Criança, entre 37 e 39 semanas, o bebê atravessa uma fase crítica de desenvolvimento do cérebro, dos pulmões e do fígado. No período inferior a 39 semanas, os bebês são mais suscetíveis a complicações respiratórias. Hoje, a partir dessa resolução, o médico tem uma segurança de dizer não, se a senhora quer uma cesariana, nós podemos fazer uma cesariana. A paciente vai assinar um consentimento informado, esclarecido, de que ela está solicitando essa cesariana e vai ser feita a cesariana. Só que o momento em que vai ser feito vai ser quando o bebê estiver com uma maturidade suficiente para que a gente não tenha esse risco. Isso é 39 semanas. De acordo com o Ministério da Saúde, o índice de cesarianas no país chega aos 55% dos partos realizados. No setor privado de saúde, o número é ainda maior, chegando a 84,6%. Superlotação restringe atendimentos em emergências de dois hospitais na capital. No Hospital de Clínicas de Porto Alegre, apenas casos de risco extremo de morte estão sendo atendidos. À tarde, o serviço que conta com 50 leitos, sendo nove pediátricos, atendia 152 adultos e 11 crianças. Já a emergência do Hospital Conceição recebe apenas casos graves. São 145 pacientes internados, quando a capacidade é de 64 leitos. Os dois hospitais informam que retomarão o atendimento normal somente quando regularizada a situação. O tempo fica firme no oeste do estado nesta quarta-feira. Na fronteira em Uruguaiana, o dia vai ser de sol com algumas nuvens, máxima de 16 graus. Em São Borja, sol com pouca nebulosidade. E névoa ao amanhecer, a mínima vai ser de 9 graus. Em Alegrete, o dia vai ser de sol com algumas nuvens. As temperaturas variam dos 5 aos 16 graus. E veja depois do intervalo, a rotina gelada dos trabalhadores que enfrentam o frio das noites de inverno. A gente mostra em instantes. Quarta-feira de instabilidade em parte do norte do estado. Na serra, sol com períodos de nublado. Chuva em Caxias do Sul, onde a mínima vai ser de 9 graus. Em Passo Fundo, sol com aumento de nebulosidade. A umidade do ar chega aos 98%, mas não chove. A máxima chega aos 16 graus. No noroeste, o dia vai ser de sol com algumas nuvens. E névoa ao amanhecer em Ijuí, mínima de 8 graus. Pelos céus do Rio Grande. A Azul Linhas Aéreas anunciou a retomada dos voos sem escala entre Porto Alegre e Passo Fundo. A operação vai acontecer em três horários semanais. Nos domingos, segundas e sextas-feiras. A viagem terá uma hora de duração e será realizada em um modelo ATR 600, com 70 lugares. O voo terá possibilidade de conexão com a capital do Uruguai, Montevideo. A quarta-feira segue com tempo firme na região central do estado. Em Santa Cruz do Sul, dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. Máxima de 18 graus. Mesma situação ocorre em Santa Maria, que vai ter aumento de nuvens a partir da tarde. Mínima de 9 graus. Em Cachoeira do Sul, sol e muita nebulosidade. A umidade do ar chega aos 95%, mas não chove. As marcas chegam aos 18 graus. E o frio que persiste no estado desafia quem trabalha nas noites e madrugadas geladas de inverno. Se ao longo do dia a gente já tem que se encher de roupa, depois que o sol cai, o esforço é ainda maior. E aí cada um inventa um jeito próprio para se aquecer na estação mais fria do ano. Porto Alegre, 8 da noite, 9 graus. Seu Antão trabalha cortando grama nas imediações do Parque Marinha do Brasil, ou seja, pertinho da beira do Guaíba, onde a sensação de frio é ainda maior. É difícil, mas a gente acostuma trabalhar com frio. Aquele Marinha é mais frio ali ainda. A gente trabalha há 20 e poucos anos ali, mas está acostumado já. No kit de proteção, tampões para os ouvidos. Afinal, o barulho da máquina prejudica a audição. E contra o frio, são três camadas de roupas, boné e luvas. Já Daniel buscou um quentão para enfrentar a noite de trabalho. Com o frio é complicado. É bem que vai para o frio, vai para o calor, né? Daí é complicado trabalhar. E são várias as profissões em que é preciso encarar mudanças bruscas entre frio e calor. Durante o turno de trabalho, o Nelson passa constantemente por três ambientes. Um mais quentinho com ar-condicionado, este aqui que é intermediário e também o externo. E nesse caminho dá para sentir bem a queda de temperatura. Não é complicado, não, Nelson, fazer esse trajeto várias vezes? É complicado, dá um choque térmico e tal, mas faz parte do jogo. A gente já está acostumado, praticamente nem se sente, né? Já o Carlos não consegue se acostumar com as noites geladas. Muito frio. Principalmente a parte da noite. Nós que ficamos de noite aqui, a livre, assim, é muito frio, muito frio. Neste posto, o gerente fez a entrega de luvas para os funcionários bem na noite em que começou o inverno. Agora é preciso usar todas as estratégias para se esquentar. A gente usa uma luva, uma touca e fica se mexendo para aquecer o corpo, né? Toma um cafezinho e vamos levando até às 11. Menos mal se o expediente termina às 11. Mas e no caso da Ivete, que vai até às 4 da manhã? Durante a madrugada, as temperaturas diminuem ainda mais. A proteção é a luva, daí o boné, né? Aí a gasalha, se a gasalha bem, bota um pijama por baixo. Uma blusinha com uma proteção também para proteger a garganta. É isso. Está sempre em movimento? Sim, sempre em movimento. É, o frio chegou mais cedo, antes de o inverno começar. E agora que ele também está aqui, a dica é colocar mais camadas de roupas, tocar a rotina e aproveitar o que a estação traz de bom. Nós voltamos amanhã às 7 da noite com novas informações. Uma boa noite quentinha para você e até lá! E aí 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 Obrigado.